Legendas por TIAGO ANDERSON Caramba, velho Nossa, o Fer ainda acha que os caras voltaram lá, tá ligado? Olha a situação, olha a situação Ó, meu Deus, velho Olha aí, aí a frustração, né? Tipo, caralho, velho Eu quero trocar um tiro Eu quero trocar um tiro Ele não tem kit, né? O kit já foi ali mostrado God, cameraman Jogou ali no kit Nossa senhora, velho Esses dois são careca, né? É isso? São dois careca jogando? Jovens Carlos, velho Opa! Opa, 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 hein? Opa, opa, opa Com o nó de CT, você sabe como é que é, mano Eu sei qual é que é, velho Eita, nossa, velho Nossa, caramba, velho Olha o cara, que tatuzão, né? Mano, um pezinho na porta da ponte Mano, é aquilo, Tigrão De TR, o cara faz esse tatuzão E de CT, ele rushou no pistol, né? Beleza, Vini E calminha na última bala C4 no chão, 2x2 Ai, era aqui o do round O Edge que tá jogando 14,7 15,7 O Edge E Zifon aí, 18 barra 2, velho Como chinelado Aqui, velho Empurrando aí Aguardando o time crescer Pra gente voltar aí junto, velho Beleza, Bols Foi junto com a flecha Bem, a monofóbica A gente vai ganhar Beleza, um por um Bora, velho Podia não ter morrido, né? O Fallen, velho O cara vai, vem no HS E eles têm, velho Estão com dois de novo Nesse bombear Tem um em cima Um embaixo, aí, né? Agora dentro do bombe Caiu Cara, tira Pode ser massa Beleza, dois valeu, velho Vambora, vambora Respira, toma água Se fizer o pistol Eu tô acreditando, velho É round a round É um de cada vez Beleza, feira Ó, ó, flechinha legal Já pegou cego Caramba, que super Esse é um professor Tirou cinquenta Tirou, assim Ó, não vem pra cima, não Não vem pra cima, não Tá tomando pressão, porra Ó, errou o tiro Opera ele, filho Opera ele, opera ele Beleza, velho Tô falando, tirão Tô falando, velho Olha aí A C4 tá no chão Vamos só não perder arma E fazer uma economia legal Pra não ter que ficar jogando meia compra Dá pra fazer essa economia, velho Dá pra fazer essa economia Vinal veio jogar hoje, hein Veio, né Nenhum Ó, o cruzadinho tá rolando Ele passou, velho Ele passou, botão Ele passou Acertemos round, porra Grudou demais, né, mano Não gosto desse cruzadinho assim, velho Isso, gasta todas as balas Gasta todas as balas Vambora, começou Começou o Brasil Ô, aquele acordo Pra fazer a economia agora, velho Não é? Agora é aquele acordo Porque, velho Cara, fazer isso Osifon Não, porra Tava tão legal Olha aí, ó Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Olha aí, ó Quem tá, velho Relaxa, relaxa Pelo ponto, igual Pelo ponto Pelo ponto Pelo ponto Movimentação da torcida aí, BV Legal 420, o portão proibido Acaba de ser aberto Portão J Sobe pro J do Miberi aí Ah, isso aqui é uma cilada Isso aqui é uma cilada demais Isso aqui é uma cilada demais Caiu o Fênix também O jogador do tapete Consegue uma kill Consegue a segunda kill Vira 2x2 É o Fallen É o Voltada O Fallen vem Ele que tava lembrando Ele que tava sem arma Ele que tava sem arma Valeu, valeu, valeu Valeu 2x0 Cara, isso aqui é a maratona, né? Uma prova de 100 metros Isso aqui, Digno Isso aqui é No 3 contra 3 Vamos ver Vai ficando, né? 2 pro bombe A 1 pro bombe B O que seria um padrão aí, né? Não sei que os caras Fizessem apostar 2 no B Ou então, né? Até mesmo 3 no bombe Mas não ia ser muito o que fazer Acho que era isso mesmo Aqui é um É a lógica, né? Essa cobertura aí Já dominamos o espaço da areia Tem o curioso A gente não olha O Voltada, ele alerta 1x1 Fer Fer Ele tá bem longe O Fer olha daqui Olha lá Tem um smoke Tem que aproveitar Ele sabe que se o Nikodos Tivesse aí Já tinha dado combate Tá aí Um dos maiores destaques Do Major Fernando Dona Morte Alvarenga O Lebron do CS Bora Traz pra nós, Fer Vai Bracinho de um lado Olê Ai, valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Vambora, filho Vambora Vambora, 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 vambora